Quando é que uma casa se torna nossa? Não, não é quando a compramos, nem quando nos mudamos, nem quando a decoramos com o nosso nome na fachada. A casa é nossa quando é a nossa cara, quando mudamos a planta ou pomos só o vaso na varanda, quando nos atiramos para uma grande empreitada ou passamos horas a discutir detalhes, com uma cor da parede, do hall, da entrada. A sua casa pode ter a sua personalidade, a sua inspiração, o seu toque e a nossa ajuda. Le Roi Merlin. A sua casa pode ser mais sua.